Oiê, oiê, passando aqui para avisar a vocês que eu estou com a mentoria com Bernardes com inscrições abertas. Pois é, 5 pessoas apenas, duração de 2 meses, pagamento de 2 vezes no Pix, no cartão, como você achar mais cômodo. Tire os seus sonhos e planos da cabeça e passe para o papel. Eu estou aqui, Patrícia Bernardes Souza, esperando por vocês. Beijo!